Olha como ele vai, vai, Maicon, vai ter que pular então Olha o cabelo do Maicon Vai, vai junto Vai logo, Maicon Eu vou segurar assim Vai, eu vou segurar assim, vamos comigo Eu vou segurar assim, vai comigo Eu vou Mano, você vai me deixar Eu não vou Vai, 3, 2, 1 Tá quentinho, pode entrar Tá quentinho, sim Eu vou ficar ali, mano, uns 20 minutos Cara, o papão quente, cara Tá frio? Não vou entrar não Falou, Maicola Eu vou ir te buscar Vem Os cara não aguenta Vou entrar, falou Galera, a gente já saiu da piscina, tô morto E o Maicon não tirou essa porra desse negócio, velho Não vou tirar não Tira, mano Vai fora Quem acha que o Maicon tá bonito assim? Eu tô, mano Mano, agora eu vou levar o Maicon na casa dele pra ele pegar a roupa, olha essa porra, velho Tá meio desarrumado, mano Você vai levar tudo isso no meu carro? Não Isso aí tá vindo com as roupas O que você vai levar no meu carro? É a sua bolsa Cara, eu vou levar ele lá do outro lado da cidade, mano Eu sou muito legal, pelo amor de Deus Mano, você tá com um bagulho na cabeça Chora Você tá com um bagulho na cabeça Mano, essa pulseira é minha Aquela pulseira é minha Daí, minha pulseira Tô ficando correto Você tá na caminha? Lá? Tá em casa Então Borça Então, você quer Esse boné é meu Ah, é assim? Não é meu, não Ah, é assim? Então vamos lá, galera O Pedro vai vir com nós depois, eu acho Quem é Pedro? O Rezende Quem é Rezende? Não sei quem quer também, não Ele é o quê? Vlogger? Ele vai sair com nós pra comer Faz Vine, Rezende? Faz Vine Faz Vine Tira esse chiquinho, pelo amor de Deus Sai Põe um boné, por favor Vou, mano, eu vou com ela Você vai sem nada na cabeça Vou, vou sim Meu Deus Mano, você nunca viu Machine Gun Kelly? Não, nunca vi Style, pode mostrar Coisa feia Toma, beijo Pô, deixa aí meu bicho, mano Ganhei do inscrito, vei Mano, os inscritos, tá vendo isso? Bomadinha, só Bom, galera, eu cheguei em casa Agora é tipo 11 horas A gente foi comer depois Comer um pizza, pão Foi bem na hora do dia Só que muito cansativo, né Então agora eu vou dormir, mano Ligar esse ar continuado Eu vou dormir aqui, mano Amanhã tem mais, né Amanhã tem que gravar os vídeos Não gravei nada pra amanhã Então amanhã você tem que acordar cedo Pra gravar, né E é isso aí, galera Se você curtiu aí E quer mais vlogs, assim Lá na casa do pessoal Ou até com o Rezende Não sei Você vai lá na casa do Rezende Qualquer dia aí Deixa aquele like Zão marido pra eu saber Se vocês querem mais vlogs Assim Se vocês querem vlogs maiores Também deixem nos comentários Porque eu gravo pouco Porque eu acho que a galera Não vê muito vlog grande, tá ligado Então agora eu vou dormir, mano Que a gente comeu uma pizza Que tudo Então é isso aí, galera Uma boa noite pra vocês Manhã continua Tô pensando em gravar Todos os meus dias Entendeu Vamos ver como que vai ser Esse negócio aí, beleza Então se você quer Tipo, daily vlog Tipo, todos os dias Beleza o que eu faço Deixa aí nos comentários E é nóis Um beijo Abraço E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau